J mais ABC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Novo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, tomou posse do cargo oficialmente na manhã desta sexta-feira no Ministério da Justiça. Saiba como foi a semana de atividades da Comitiva de Turim no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Novo IPTU de Santo André continua gerando polêmicas. Prefeitura de São Bernardo do Campo inaugura a unidade da EMEB Riacho Grande. Em três horas, Receita Federal recebe 125,6 mil declarações do Imposto de Renda 2018. E você, já começou a fazer a sua? Fique por dentro da Agenda Cultural aqui no ABC e programe-se para se divertir no final de semana. E ainda nesta edição, você confere na coluna esportiva os jogos da décima rodada do Paulistão e os gols da Libertadores. Sexta-feira, 2 de março de 2018. Está no ar o J mais ABC. Olá, boa noite e bem-vindos à edição desta sexta-feira do J mais ABC. O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, tomou posse oficialmente do cargo às 10 horas da manhã desta sexta-feira. A nomeação de Galoro para o cargo foi publicada na quinta-feira no Diário Oficial da União. Galoro já está com a lista de indicados para cargos de confiança na Cúpula Federal, a nova equipe de sua gestão. Confira os dados da matéria na reportagem a seguir. Os nomes escolhidos são ligados a Leandro Daiello, ex-diretor-geral com quem Galoro trabalhou diretamente como diretor executivo da Polícia Federal. São os seguintes os indicados para Galoro. Diretoria executiva, Silvana Helena Borges, atual número 2 da Secretaria Nacional de Justiça. Diretoria de Combate ao Crime Organizado, Elzio Vicente da Silva, atual superintendente da Polícia Federal em Brasília. Diretoria de Inteligência Policial, Humberto Ramos Rodrigues, ex-superintendente da Polícia Federal em Goiás e ex-coordenador-geral da Defesa Institucional, responsável pelo gerenciamento das eleições e investigações de crimes eleitorais e crimes indígenas. Diretoria de Gestão de Pessoal, Delano Bum, superintendente da Polícia Federal no Ceará. Diretoria de Logística, Fabrício Klemmer, ex-chefe de gabinete de Leandro Daiello. Agora, os nomes apresentados ao ministro Raul Jugman para aval definitivo, trâmite oficial nesse caso. E ainda falando sobre notícias do cenário nacional, foi publicado no Diário Oficial da União, da quinta-feira, a escolha de Fernando Segovia, ex-diretor-geral da PF, para o cargo de adido policial federal na Embaixada do Brasil em Roma, lá na Itália. O presidente Michel Temer havia antecipado a escolha em entrevista à Rádio Jovem Pan na quarta-feira. Segovia foi demitido do cargo pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jugman. Segovia deve permanecer em Roma pelo prazo de três anos e o presidente Temer anunciou nesta quinta-feira, em reunião com governadores, a criação de uma linha de financiamento do BNDES para investimentos em segurança. Os recursos serão destinados para estados e prefeituras e podem atingir R$ 42 bilhões. A linha ficará disponível por cinco anos e não exigirá aval do Tesouro Nacional. Outros tipos de garantias serão fixados também. Os financiamentos não poderão ser destinados a pagamento, por exemplo, de pessoal, mas apenas a investimentos como criação de sistemas de inteligência e programas de reequipamento da polícia, incluindo compra de armamento. Agora vamos falar das notícias aqui da região do ABC. A primeira rodada da cooperação entre consórcio intermunicipal Grande ABC e a cidade de Turim, na Itália, terminou nesta quinta-feira com o diagnóstico de iniciativas que podem continuar a melhorar a mobilidade da região. A repórter Mariana Fante preparou uma matéria sobre este assunto e traz agora todas as informações. Confira aqui no telão. Membros da Delegação Internacional de Turim passaram a última semana no Grande ABC para discutir um tema-chave para o progresso de qualquer país, a mobilidade. Durante coletiva de imprensa, a delegação deixou claro a produtividade desse intercâmbio com o consórcio intermunicipal Grande ABC e apresentou os próximos passos dessa parceria. O prefeito Orlando Morando e o secretário executivo do consórcio, Fábio Palaccio, também falaram sobre o êxito da missão no Grande ABC. É a primeira vez que o consórcio recebe uma missão internacional de cooperação. O mundo moderno é, eu considero, quase que impossível você não ter cooperação. Cooperação entre cidades e nós avançando, cooperação entre cidades e outros países, numa troca de informação riquíssima, e que nós vamos aprofundar na missão que teremos no dia 14 de maio com a visita técnica até Turim. O que é possível neste momento que pode facilitar a mobilidade na nossa região? A criação de um centro de controle de tráfego e a melhoria da informação que é fornecida aos usuários do sistema. A parceria é realizada por meio do Programa Internacional da Informação Urbana, desenvolvida pela União Europeia, possibilitando aos seis municípios consorciados do ABC, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, desenvolver programas de políticas públicas de forma integrada à cidade italiana até 2020. E olha que notícia legal ainda da região aqui. Após completar 120 anos, a fábrica de sal em Ribeirão Pires finalmente respira aliviada. Foi oficializado nesta semana o tombamento da área pelo Condefate e, com isso, afastada a possibilidade de o local ser demolido ou entregue à iniciativa privada. Na prática, significa dizer que a área passa a ser reconhecida como patrimônio cultural do Estado e está protegida por lei. Dessa forma, quaisquer intervenções devem ser aprovadas pelo Condefate. O procedimento é válido para todo o perímetro, iniciado lá na esquina leste da Avenida Humberto de Campos, com a Rua Major Cardim, entre a Via Férrea da CPTM e a Avenida Santo André, onde está o corpo central do edifício e sua chaminé. A Prefeitura de Santo André divulgou, na última terça-feira, a nova data limite para pagamento do IPTU na cidade. Veja na reportagem do Renan Bandeira. Confira. A Prefeitura de Santo André divulgou, na última terça-feira, a nova data limite para quitação do IPTU na cidade. Moradores terão até o dia 29 de cada mês para efetuar o pagamento. Inicialmente, indústrias e terrenos quitavam imposto até dia 23 de janeiro, e 16 de fevereiro era para residências e comércios. Mas por conta dos protestos feitos pela população, devido ao aumento abusivo cobrado pela Prefeitura e a promessa de reavaliação na cobrança, indústrias e terrenos também passaram a ter a data limite no dia 16 de fevereiro. A cobrança que gerou a manifestação foi suspensa pelo prefeito Paulo Serra. Com isso, o reajuste será de 2,51%, valor da inflação acumulada em 2017. Os novos carnês já estão nos correios, com data de vencimento para o dia 29 de cada mês. Para quem já pagou imposto com valor antigo, a Prefeitura vai disponibilizar uma carta com valor de crédito. O desconto de 50% para aposentados e maiores de 65 anos será mantido na nova cobrança. Segundo a Prefeitura de Santo André, a suspensão da cobrança vai afetar as contas do município. A administração municipal ainda avalia qual será o impacto causado pela suspensão do imposto no cronograma das obras da cidade. Fato é que essa cobrança gerou polêmica e um grau de insatisfação enorme da população em relação à atual administração da Prefeitura de Santo André. Embora o prefeito Paulo Serra tenha voltado atrás no reajuste abusivo do valor do IPTU, os moradores não ficaram e não estão nada contentes ainda. E se você quiser rever essa ou outra matéria, acesse o nosso portal tvmaisabc.com.br ou acesse o nosso Facebook TV Mais e lá você pode conferir na íntegra cada uma delas. A Prefeitura de São Bernardo vem fazendo diversos anúncios muito importantes para toda a cidade. E nesta sexta-feira não foi diferente. A gente passou a contar com uma novidade foi a do Riacho Grande. A nossa repórter Isabel Rufino foi até lá e conta tudo para a gente agora, aqui no Telão. A gestão do prefeito Orlando Morando vem entregando melhorias em diversos setores, como saúde, mobilidade, segurança. E nesta sexta-feira foi a educação da cidade que recebeu novidades. Novamente, a Prefeitura de São Bernardo finalizou e entregou mais uma obra que estava parada desde gestões anteriores. Desta vez, a EMEB do Riacho Grande. O espaço tem capacidade para atender 221 crianças. E a partir de segunda-feira, já começa a receber grande parte delas, com um total de 152, oferecendo para todas uma estrutura completa. Aqui vai de 0 a 3 anos e tem todas as condições. Então, a gente tem berçário, lactário, todas as salas, completa. Tudo que precisa dentro de uma escola para crianças dessa idade tem aqui. É uma creche modelo aqui, 100% adaptada para todas as condições. Banheiros, água quente, chuveiro na altura das crianças, enfim. O que existe no melhor padrão para uma escola creche e infantil está na EMEB aqui, na creche Riacho Grande. Além da EMEB entregue hoje, a Prefeitura está finalizando as obras da creche do Jardim Nazaré. E o objetivo da cidade é zerar a fila de espera por vagas na educação. E tal meta deve ajudar cada vez mais todos os pais que buscam inserir seus filhos nas escolas do município. Então, a importância é para os pais que trabalham, tem que pagar, né? Que nem eu trabalho em casa, eu sou manicure. E eu o tempo todo não tenho tempo para cuidar dela direito. Ela fica querendo, não fica comigo, mas não é aquela tensão. E ela vai aprender, vai ter amigos, vai saber compartilhar. Eu acho que é muito importante para todos que precisam. A partir de agora, a cidade de São Bernardo do Campo conta com 183 escolas. Legal. O investimento total da obra da EMEB, do Riacho Grande, ficou em cerca de 5 milhões de reais. E ainda falando sobre atendimento à população, uma ação social promovida por um instituto vinculado a uma montadora aqui da região, distribuiu na última quarta-feira 6,7 toneladas de alimentos não perecíveis a seis instituições assistenciais que realizam trabalhos sociais aqui no Grande ABC. Os alimentos foram captados e a partir da ação que substitui a carne no cardápio dos funcionários em dias específicos do ano. A partir da economia produzida, a empresa comprou alimentos que foram distribuídos às organizações localizadas próximas às fábricas. Os suplementos doados, além de serem destinados diretamente para as pessoas atendidas, ajudam a conter despesas mensais. Laerte Codonho, dono da empresa fabricante do refrigerante Dolly, foi condenado a seis anos e sete meses de prisão por sonegação de benefícios previdenciários. Entenda na reportagem a seguir do Gabriel Plaza. De acordo com o que os procuradores disseram à justiça, a empresa demitiu funcionários para recontratá-los no dia seguinte por outra companhia criada por esta mesma empresa. O caso veio à tona após o INSS, que é um órgão federal responsável pela arrecadação previdenciária, notar uma queda nos valores pagos pela empresa entre um ano e outro. Após fiscalização, o INSS acusou a empresa de fraude. Com outras irregularidades, como não emissão de notas fiscais, o juiz federal Márcio Martins de Oliveira considerou que a Dolly, empresa de refrigerantes, simulou os contratos. Pois é, segundo os advogados, não há nenhuma prova de que Codonho era proprietário e administrador da empresa. Vamos ver como é que fica essa história, né? Lembrando mais uma vez que se você quiser rever essa ou outra matéria, basta entrar em nosso portal tvmaisabc.com.br ou em nosso Facebook, que é muito fácil, tvmaisabc. E para você que nos ajuda na elaboração diária da edição do nosso telejornal, é hora da participação dos nossos amigos telespectadores na edição desta sexta-feira do J Mais ABC. Bom, você já sabe como funciona. Para participar, basta você mandar uma mensagem ou um vídeo no nosso WhatsApp, que é o seguinte, 97233-5094. Se preferir, você também pode enviar para o nosso Facebook, que é muito fácil, tvmaisabc. Deixe o seu nome completo e de onde está falando. E não deixe de mandar a sua foto. Vamos ver quem são os nossos participantes de hoje aqui no... ...acionando o nosso telão. Temos duas participações, como de costume. A de Santo André é o Antônio Samoguin. Santo André via WhatsApp. Boa noite, sou morador de Santo André e gostaria de fazer uma reclamação. A linha de ônibus B21, cidade São Jorge, ao bairro Campestre, está atrasando muito. Tem vezes que a gente fica meia hora esperando um ônibus e ele não vem. Já reclamei várias vezes, dizem que eles cumprem os horários normais, mas não é verdade. Antônio de Santo André, Antônio Samoguin de Santo André. Problema sério, já foi discutido aqui incansáveis vezes. Já pedimos para que os órgãos competentes se manifestem. Estamos aguardando. E quem sabe, Antônio, resolvam isso aqui depois dessa sua reclamação, tá? Desejo sorte aí para você e todos que tomam essa linha de ônibus. Segundo a participação aqui, também de Santo André, Daniel Matos via WhatsApp. A galera de Santo André está meio descontente hoje, né? Boa noite, sou morador de Santo André. A cidade está caindo aos pedaços. Cada dia pior, pontes inacabadas, viadutos que parecem que vão cair. Além disso, as ruas estão sempre esburacadas e muito sujas. Daniel Matos, Santo André. Daniel, já recebemos aqui autoridades de Santo André que já falaram que estão tentando arrumar a cidade, porque herdaram a cidade em pedaços. Bom, já teve um ano para fazer isso e espero que agora, daqui para frente, realmente a população que já está meio que sem paciência comece a ser atendida. Daniel, obrigado por sua participação e a todos também que participaram. Nós deixamos aqui o espaço aberto para as empresas ou órgãos citados nas mensagens para que possam se manifestar, se defender e principalmente se justificar se for o caso. Desta vez, a Prefeitura de Santo André foi aí bombardeada, então fica o espaço aberto aqui para secretários, vereadores, o próprio prefeito, para que venha aqui e esclareça o que pode ser feito, tá bom? E para reforçar aqui, para participar do nosso quadro, o nosso WhatsApp é 972335094. E o nosso Face TV mais ABC. Participe, segunda-feira tem mais aqui com a gente. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e aproveite esse tempinho e vá lá na nossa página do Facebook e deixe o seu like e aproveite também para acompanhar as notícias do nosso portal. No próximo bloco, você confere o resultado da nossa enquete da semana, o quadro Opina Mais, e confere também uma entrevista com o professor Ramon Barazal, que vai comentar o resultado desta enquete. Você concorda com a intervenção do Exército em caso extremo de segurança? Sim ou não? J Mais ABC volta em instantes. Você sabia que São Caetano oferece um transporte gratuito entre as UBs? São vans oferecidas pela Prefeitura. Conheça o Circular Saúde, uma matéria especial da repórter Helena Rocha aqui no Telão. Em São Caetano, quem precisa ir a qualquer unidade da Rede Municipal de Saúde pode contar com o transporte exclusivo, o Circular Saúde. A linha une o Hospital Maria Braido a todas as UBSs e também a Centro Especializado de Tratamento. São duas vans com capacidade para 13 pessoas cada, que se alternam no itinerário. Para utilizar esse serviço, basta guardar em uma das paradas do Circular Saúde. Cada paciente pode levar um acompanhante. Bacana. Para saber o itinerário completo do transporte, é só acessar o site da Prefeitura, que está aí na sua tela. E se você quiser rever essa ou outras matérias, acesse o nosso portal tvmaisabc.com.br ou em nosso Facebook, que é tvmaisabc, e confira na íntegra cada uma delas. Sexta-feira, como você já sabe, é o dia do resultado da enquete da semana. Hora do nosso quadro Opina Mais. Você que acompanha o J Mais ABC já conhece o nosso quadro Opina Mais. Toda semana nós lançamos uma enquete para que você participe dando a sua opinião. Para participar, basta você entrar no nosso Facebook tvmaisabc, e lá no ícone amarelinho, este aqui ó, do Opina Mais, você tem que deixar a sua opinião sobre o assunto da semana. Nesta semana, a enquete que ficou em destaque em nossa página foi a seguinte. Você concorda com a intervenção do Exército em caso extremo de segurança? Sim ou não? Durante as edições do J Mais dessa semana, apresentadas pelo grande Darcio Arruda, nós ouvimos várias opiniões nas ruas aqui do ABC. Mas agora vamos conferir o que os amigos aí de casa votaram. Aqui no painel, vamos ver o que deu essa pesquisa. Você concorda com a intervenção do Exército em caso extremo de segurança? 81% disse que sim. E 19% apenas falaram que não. Então a grande maioria concorda, sim, com essa questão. Está aí, é aí que eles votaram. Mas durante a semana toda, muita gente deu muita opinião. Mas agora, para a semana que vem, queremos saber de você, amigo de casa, o seguinte. Que é a nova enquete, hein? Você concorda com a lei do desarmamento em vigor no Brasil? Sim ou não? Entre em nossa página no Facebook e deixe a sua resposta. Na próxima sexta-feira, dia 9 de março, estaremos de volta com o resultado da enquete do Opina Mais e também vamos opinar sobre isso. Então, participe. E para comentar o resultado da nossa enquete do Opina Mais, você concorda com a intervenção do Exército em caso extremo de segurança? Recebemos aqui nos estúdios da TV Mais, nosso querido amigo, grande parceiro, o professor Ramon Barazal. Barazal, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, viu? Como vai? Tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Boa noite aos amigos de casa também. Bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Desta vez para responder esta enquete, que durante a semana aí repercutiu bastante. Muita gente dando opinião, a grande maioria, tanto quanto no painel, nas ruas também eram favoráveis à intervenção. Está aí você, desfrutando de toda a sua sabedoria e conhecimento. Vamos botar à luz da verdade aqui. O que você acha dessa pesquisa? Olha, Gil, a primeira coisa que eu queria salientar em relação à intervenção que está acontecendo no Rio de Janeiro é que essa intervenção é prevista na lei maior brasileira na Constituição. E, aliás, eu tomei a liberdade de trazer a Constituição aqui para o nosso papo de sexta-feira. E, aliás, eu recomendo que os amigos de casa façam a leitura desse livro, ou pelo menos consulte isso de quando em quando. É bom, né? Porque isto é a lei do teu país. Tem muita gente, Gil, que é interessante, conhece o estatuto do seu condomínio, mas não conhece a Constituição. E a Constituição é o estatuto do nosso condomínio chamado Brasil. Brasil, é verdade. E, portanto, a gente recomenda. E aqui no artigo, Gil, 34, parágrafo 3º, diz que a União, quer dizer, o governo federal, pode fazer a intervenção em um dos estados brasileiros para pôr termo, quer dizer, para finalizar, grave comprometimento da ordem pública. Sim. Que é o caso que se verifica no Rio de Janeiro. Portanto, isso está previsto na Constituição, não foi invenção de ninguém e tal. O que chamou a atenção, no nosso caso brasileiro, foi que essa é a primeira vez que uma intervenção como essa acontece desde a promulgação da Constituição, que foi no ano de 88. A outra coisa que eu queria salientar, Gil, é o seguinte, é que tem gente que não gosta que se diga intervenção federal. Ah, não, a intervenção é militar. Ora, Bolas, se o problema é de segurança pública, quem que você vai pôr para tomar conta? Médico, sapateiro, futebolista, que tipo de profissional vai para lá? Tem razão. Evidentemente que tem que ser o pessoal ligado à defesa, à segurança, etc. E, portanto, são os militares. A própria polícia militar, a gente não pode esquecer, em todos os estados brasileiros, a gente não pode se esquecer que a Constituição também diz que a polícia militar é uma força adicional, uma força auxiliar às forças armadas. No caso da polícia militar, especificamente é o Exército. Portanto, tudo isso está dentro da lei. No caso específico do Rio de Janeiro, evidente que alguma coisa precisaria ser feita em função do alto índice de violência que a cidade do Rio de Janeiro, especificamente, e as cidades satélites, quer dizer, as cidades da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu e tal, acabaram sendo acometidas, principalmente, Gil, pelo crime organizado. E nós estamos falando de narcotráfico, não estamos falando de ladrão de galinha. Nós estamos falando de gente perigosíssima, que usa armamento de guerra, que usa bomba, que usa granada, que usa tudo isso. Portanto, deixando a população numa situação muito, muito delicada. Evidente que todos nós desejamos o quê? Que essa intervenção seja a menor possível, que acabe o mais rapidamente possível. Nesse caso específico, está prevista para terminar no último dia desse ano, 31 de dezembro. Então, não é à toa e não é sem razão que a nossa pesquisa do Opina Mais acabou apontando 81% de gente favorável, contra 19% que não são favoráveis. E é evidente, Gil, que se você consultasse nessa pesquisa do Opina Mais, se a TV Mais estivesse no Rio de Janeiro, por exemplo, consultando, ou nas cidades da Baixada Fluminense, o número 81 seria muito maior. Sim. Porque são as pessoas diretamente atingidas pela violência. Durante essa semana, acompanhamos aqui no Jota Mais, brilhantemente apresentado pelo Darcy Arruda, que você teve com ele aqui também em duas oportunidades para discutir sobre outros assuntos. O pessoal que falava que não era favorável remetia àquela coisa do militarismo, né? Isso. Ah, não podemos voltar ao militarismo. Eu acho que houve também um certo confronto de informações e as pessoas não entenderam exatamente o que significaria a intervenção, que não era um ato político e sim de segurança. Isso. Aí cai nessa dica de leitura que você brilhantemente passou. De vez em quando é bom a gente saber como se joga o jogo conhecendo a regra. É verdade. E não simplesmente entrando no campo. É, porque muitas vezes as pessoas são levadas por esse ou por aquele movimento, inclusive de natureza política ou política partidária, etc. E que nós não podemos nos envolver nesse sentido e deixarmos a coisa correr simplesmente. É preciso que a gente esteja atento e eu insisto, é preciso ou necessário ou desejável que a intervenção seja a mais curta possível. E nós lamentamos que no caso brasileiro a gente esteja numa situação como essa. no Rio de Janeiro, há problemas seríssimos no Nordeste, por exemplo, no Ceará, no Piauí. Enfim, há problemas sérios de segurança no país inteiro. E é preciso que nós tenhamos pulso forte, leis fortes para combater isso. E Gil, só para terminar, combater crime organizado, narcotráfico, não é coisa para a gente amadora, não. Não é mesmo. Barazal, sexta-feira que vem tem mais e vamos falar sobre desarmamento. O que o pessoal está achando sobre a lei em vigor atualmente no Brasil. Tem muita gente querendo estar armado, outros não. Enfim, obrigado, tchau, semana que vem você volta. Até lá e seja feliz, Gil. Tá certo, muito obrigado, viu, Barazal. E olha só, nós vamos para mais um rápido intervalo. E enquanto isso, você passa lá na nossa página no Facebook e deixa o seu like. Aproveite também para ficar informado com as notícias do nosso portal. A seguir, tem muito mais informações para você ficar por dentro de tudo. Tem também uma matéria sobre a entrega da declaração do imposto de renda. Não deixe para a última hora, hein. Confira também os números do mercado financeiro, previsão do tempo para o final de semana, a agenda cultural em nossa coluna esportiva. Vamos conferir os jogos da décima rodada do Paulistão. Sai daí, o J mais ABC volta em instantes. Acerca de uma semana, uma forte onda de frio, chamada de besta do leste, continua a castigar a Europa. O frio já deixou 45 mortos. Até países acostumados com os invernos rigorosos, como o da Suécia e da Dinamarca, já reconheceram que estão enfrentando uma temporada de frio acima do comum. Diante de até 32 centímetros de neve e temperaturas de menos 10,3 graus em algumas áreas, os serviços meteorológicos do Reino Unido e da Irlanda emitiram alertas vermelhos mais rigorosos, aconselhando as pessoas a ficarem em casa devido ao perigo de circular, segundo agências de notícias. E aqui no Brasil, a sexta-feira amanheceu com o céu aberto e o dia foi de sol e calor. E olha, muito calor. E com essa mistura, não poderia dar outra. Choveu muito forte por aqui à tarde. E com o final de semana chegando, é hora de ficar por dentro do tempo e da temperatura em algumas regiões do estado. Hora da previsão do tempo aqui no J Mais ABC. Então vamos lá para o nosso painel, acionando aqui temperaturas para o sábado e para o domingo, começando, obviamente, pelo sábado. Em São Bernardo do Campo, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em São Paulo, temos mínima de 21, máxima de 29 graus. Em São Vicente, litoral aqui de São Paulo, 23 a mínima, 29 a máxima. E no interior de São Paulo, lá em Olímpia, Olímpia é uma região perto de Barretos ali, perto de Ribeirão Preto, muito calor. Mínima de 22 graus, máxima de 34 graus. Olímpia hoje comemora 115 anos, como nosso amigo Mauro Cinegra aqui, que não faz 115 anos, mas comemora seu aniversário. Parabéns, meu amigo. Um abraço de toda a nossa equipe, tá certo? Vamos para o domingo, já está aqui no painel. São Bernardo do Campo, mínima de 19, máxima de 28. São Paulo, mínima de 20, máxima de 30. São Vicente, mínima de 23, máxima de 29. E Olímpia, lá no interior, mínima de 22 e máxima de 35. Hoje, com a forte chuva que caiu aqui na região do ABC, nós tivemos árvores caídas. Tem até fotos aí do estrago da forte. Olha só, uma árvore caída na rua aqui. Enfim, foi um estrago violento, a chuva forte que caiu. Olha só como ficou a tarde, o tempo aqui em Santo André. Olha, tirado de uma janela essa foto, o tempo fechou mesmo. Tem mais alguma foto de ilustração aqui? Pode colocar para a gente. Mas olha, realmente choveu demais. Final de semana, nós falamos o que vai acontecer aí. Então, está aí para você, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre economia. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda começou na última quinta-feira e vai até o dia 30 de abril. Presta atenção. 30 de abril, hein? Não vai deixar para a última hora. Confira mais informações na reportagem a seguir do Renan Bandeira. A Receita Federal começou a receber as declarações de Imposto de Renda. A data de início foi a última quinta-feira às 8 horas e o prazo vai se estender até o dia 30 de abril. A expectativa é que ao menos 28,8 milhões de brasileiros entreguem a declaração no prazo. Devem declarar o Imposto de Renda quem recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano passado. Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados, exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado. Quem obteve em qualquer mês de 2017 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Quem teve em 2017 receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Quem tinha até 31 de dezembro de 2017 a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil. Quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano passado, e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 2017. A declaração pode ser feita de três formas. Pelo computador, por meio do programa Gerador da Declaração, disponível no site da Receita Federal. Por dispositivos móveis, como celulares e tablets, por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda. Por fim, pelo computador novamente, mas dessa vez acessando o serviço Meu Imposto de Renda, disponível no centro virtual de atendimento. O pagamento do imposto, ou de suas cotas e dos acréscimos legais, pode ser feito por transferência bancária, documento de arrecadação de receitas federais e débito automático. Então tá aí, não vai deixar para a última hora, viu? O contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo, fica sujeito ao pagamento de multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido. E para você que teve perdas com os planos econômicos, uma boa notícia. Com a homologação pelo STF, de acordo com a compensação das perdas dos poupadores com os planos econômicos, Bresser, de 87, Verão, de 1989, Color 2, de 1991, os bancos terão 90 dias para começar a receber pedidos de adesão. Nesse prazo, será desenvolvida a disponibilização para os poupadores uma plataforma eletrônica, ou seja, um programa de computador. É por meio dele que as adesões serão feitas. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a plataforma deve ficar pronta até maio. Poderão aderir aos acordos os donos de contas poupança que tiveram prejuízos provocados pelos planos citados. O acordo valerá para quem já entrou na justiça por meio de ação individual ou coletiva. E olha, para rever essa ou outras matérias e ter mais informações sobre esse assunto, basta acessar o nosso portal tvmaisabc.com.br ou pelo Facebook tvmaisabc. E ainda falando sobre finanças, o Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu 1% em 2017, na primeira alta após dois anos consecutivos de retração. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Em valores correntes, o PIB em 2017 foi de 6,6 trilhões de reais. O resultado mostra que a economia brasileira começou a se recuperar em 2017, mas ainda não repõe as perdas da atividade econômica na crise. Em 2015 e 2016, o PIB recuou 3,5% sobre o ano anterior, uma maior recessão da história recente do país. E para fechar este assunto, vamos conferir agora os números do mercado financeiro desta sexta-feira. Muito bem, sem perder tempo, vamos aqui para o nosso painel para ver como é que ficaram as cotações. O dólar fechou em alta de 0,2% e fechou a R$ 3,25 no final da tarde desta sexta-feira. O euro também em alta, fechou em 0,65% com o valor de R$ 4,01. Um centavo, aliás, desculpa. E a Bovespa começou a ter uma quedinha aí, ela que estava subindo demais, teve uma queda de 0,39%, fechando a 85.047 pontos. Ela não costumava fazer isso, mas caiu hoje. E olha, uma dica para quem gosta de aplicar na Bolsa de Valores. Existem vários tipos de investidores em ações. Os iniciantes devem buscar ganhos do longo prazo com empresas mais tradicionais, geralmente com uma política sólida de pagamento de dividendos, sem muita aventura, pelo menos no começo, até dominar um pouco mais sobre o assunto. A gente tem falado muito sobre Bolsa aí, está aí uma dica para você, tá? E voltando a falar sobre os assuntos aqui da região, do ABC, vamos falar de saúde. A campanha de vacinação contra a febre amarela acaba neste sábado e cinco municípios do Grande ABC seguem com o índice de adesão abaixo dos 50%. Confira mais detalhes na reportagem da Helena Rocha. Com a exceção de São Caetano e Diadema, que vacinaram 84% e 55% do público-alvo, respectivamente, as demais cidades da região estão com dificuldades para atrair os munícipes aos postos de saúde. O menor índice de imunização é de Ribeirão Pires, que vacinou apenas 28% da população. Na sequência, aparece Mauá, com 31% do público-alvo imunizado. Santo André adotou três dias de campanha aos sábados, mas também mantém o índice baixo. Até o momento, apenas 37% da meta estipulada pela prefeitura. São Bernardo e Rio Grande da Serra realizaram vacinação porta a porta, mas também encontraram dificuldades para proteger toda a demanda necessária. Até amanhã, as 130 UBSs da região ficarão abertas das 8h às 5h da tarde para aplicar doses contra a doença. Para se vacinar, é preciso estar com documento de identidade e, se possível, carteiras do SUS e de vacinação. Uma última notícia, antes de fechar essa edição, é que o Estado inteiro de São Paulo vai prorrogar esse período de vacinação pela baixa adesão até agora. Então, fiquem atentos, porque nas edições da semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Depois de o Corinthians estrear na Libertadores sem gols, ontem foi a vez de Palmeiras e Santos. É hora de esporte aqui no J Mais ABC. Na noite desta quinta-feira, dois outros paulistas, Santos e Palmeiras, entraram em campo pela primeira rodada da Libertadores 2018. E quem está aqui para contar um pouco sobre essas partidas, nosso companheiro, jornalista esportivo, Plaza Júnior. Plazinha! Tudo bom, Gil? Como vai? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Você não fez certo. Faz certo aí, porque é isso. Tem que ser camão fechado. Tem que ser camão fechado. Você vai fazer certo. Tudo bem? Tudo bem. Você está parecendo aqueles cantores de hip hop. Hoje eu estou mais para o Silvio Santos. Estou mais para o Silvio Santos. Bom, não teve gols no jogo do Corinthians, mas Santos e Palmeiras entraram em campo. Vamos ver como foram os resultados. A gente tem a tabelinha aqui. Vamos lá, a tabelinha, com você. O Santos jogou lá na altitude, mais de 3 mil metros de altitude, então é difícil. É anti-humano, eu acho. É. Não aguentou, né? Perdeu de 2 a 0, não aguentou o Gabigol, uma partida apagadaça. Sim. Natural. É muito difícil. É, na altitude é muito difícil. Aqui não tinha altitude. Não tinha altitude, o Palmeiras jogou bem. Começou mal o jogo, só que com 9 minutos o jogador do Júnior Barranquilla foi expulso, então deu uma aliviada para o Palmeiras, conseguiu fazer 3 gols. A surpresa boa é que o Bruno Henrique não ia nem começar como titular. Fez 2. Começou e fez 2 gols. Você está feliz hoje, né? Ah, eu estou. Hoje é o dia da oração, para quem não sabe, dia 2 de março é dia da oração. Que os palmeirenses oraram em agradecimento ao resultado. Não foi brincadeira, né? Não foi brincadeira. Não, mas foi um bom jogo, né? Você tem os gols? Você trouxe os gols, né? Sim. Então vamos ver os gols aqui com você? Vamos lá. O Santos visitou o Real Garcilasso e levou a pior. 2 a 0 para o time peruano. Os gols foram marcados por Vidales e Ramoá. O Palmeiras jogou fora de casa e conseguiu a primeira vitória na Libertadores. Bruno Henrique marcou duas vezes e Borja fechou a conta. Só golaço, hein? Só golaço. Tanto no jogo do Santos como esse aqui do Palmeiras. Bom, agora os três vão jogar em casa. Eu falo os três paulistas. Jogam agora aqui no Brasil. Jogam no Brasil e tem o Clássico também. A gente tem a tabelinha também da próxima rodada do Paulistão? Tá aí. É, porque agora começa agora, né? O Paulistão volta na semana. É praticamente três rodadas da final da primeira fase do Paulistão. Nós temos aí a décima rodada que já está aqui. Vamos lá, é com você. Então, o Santo André pega o Botafogo em casa no Bruno José Daniel. O Santos o Clássico da rodada no domingo às cinco horas Santos e Corinthians. Um jogo bom pra assistir. Ele vai ser no Pacaembu. Vai ser no Pacaembu e torcida única também porque... Pro Santos. Isso, o Clássico aqui no... Clássico aqui em São Paulo é torcida única. E o Santos, lembrando, está sem o Gabigol, então perde uma peça muito importante. O Gabigol, ele... O Gabigol jogou ontem, mas não... É, mas não era para o Paulista. Tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Santo André, inclusive. Linense e São Paulo. O São Paulo precisando ganhar, está... Está difícil a chave. O Donival Junior está com a corda no pescoço, então está complicado. E Palmeiras e São Caetano. São Caetano precisa ganhar para ter uma chance de fugir de vez da zona de rebaixamento. Não tem mais riscos de cair. E o Palmeiras precisa ganhar para garantir de vez a primeira colocação no campeonato em geral e decidir os seus jogos. Decidir os seus jogos. Aqui, essa chave é a mesma, né? São Paulo, São Caetano, Santo André estão na mesma... Isso. ...chave. Exatamente. Ponte Preta também é o mesmo grupo. Ponte Preta. Esses jogos são extremamente importantes. Exatamente. Já pensou Santo André e São Caetano indo para a frente? E não está difícil, né? Não está, né? Não está difícil. Os times estão... O grupo B é o grupo mais embolado. O líder é o São Paulo com 11 pontos, só que o último colocado que é o Santo André tem 8. Então está tudo muito embolado. Está tudo muito embolado, né? E não é muito difícil os clubes se classificar. E o Santo André principalmente precisa fugir da zona de rebaixamento porque está junto com o Linense na zona de rebaixamento. Algum destaque dessa partida aí, dessas partidas? O destaque negativo é que o Santos não vai ter o Gabigol, né? O Gabigol que gosta de jogar clássico e é um clássico bom. Então o destaque negativo para os torcedores do Santos é que não tem o Gabigol. Bom, como eu disse, as três rodadas do final da primeira fase do Paulistão, a bola não vai parar esse final de semana. Então tem esses jogos aí que nós vimos aqui e todo mundo correndo para se classificar. Bom, você já falou também dos destaques e tudo mais. Segunda-feira você volta com os gols desta décima rodada com mais novidades. E aí a gente já começa a preparar a semana porque tem muita coisa. Prazinha, aquele abraço. Até mais. Obrigado, viu? E olha, agora é aquele momento de descontração aqui no J Mais ABC. Chegou a hora de conferir os principais eventos disponíveis no ABC na nossa agenda cultural. Vamos ver o que a região reserva para este final de semana. Confira no telão na voz de Isabel Rufino. Para começar o fim de semana em grande estilo, nesta sexta-feira o Sesc São Caetano recebe às oito horas da noite o show de Lucas Santana. O repertório elaborado exclusivamente para este dia traz músicas inéditas, faixas do último álbum solo, hits de sucesso e muito mais. A entrada é franca e a classificação é livre. E as meninas aqui na área só escalação Camisa 10 é Neymar e faz a seleção E faz a seleção E faz a seleção Já no sábado Já no sábado é a vez do Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho em São Caetano do Sul receber o humorista Rafinha Bastos em últimas palavras. O espetáculo começa às nove horas da noite, os ingressos custam de 60 a 70 reais e a classificação é de 18 anos. Os brinquedos eram demoníacos, podiam matar, tinha a boneca da Xuxa que falava a boneca da Xuxa que matavam as crianças e tal, que atacavam e tal. E não é verdade, ela só cantava e lariê. Na verdade, você apertava a barriga dela e ela falava e lariê! Já no domingo, encerrando as atrações, o Sesc Santo André recebe ao meio-dia a peça o Dragão de Fogo que conta a história de um menino desenhista que enfrenta um dragão que ameaça destruir sua aldeia. Os ingressos custam de 5 a 17 reais e a classificação é livre. Tá certo, tudo pronto então para a Maratona Cultural neste final de semana. E lembrando que neste domingo, 4 de março, tem a entrega do Oscar 2018 dos indicados A Forma da Água de Guilherme Del Toro lidera as indicações com 13 categorias. O Toro Ferdinando, dirigido por um brasileiro, Carlos Saldanha, está indicado na categoria de Melhor Animação. Quem sabe? Vamos torcer, né? Custa nada. Acabou! O J Mais desta sexta-feira, 2 de março de 2018, termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal, você confere como de costume a meia-noite e meia e também às seis e meia da manhã do sábado para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje e, claro, para começar o dia muito bem informado. Entre e curta a nossa página no Facebook. Aproveite também para responder a nova enquete que já está disponível lá na nossa página TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Daqui a pouco, já já, estouramos hoje o horário. Às oito horas começa o Esporte Mais. Uma ótima noite, bom descanso a todos e bom final de semana. E já sabe, se beber, não dirija. Nosso próximo encontro, segunda-feira, às sete da noite. Eu estarei de volta e espero vocês novamente. Tchau, pessoal. Aquele abraço. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto